E aí galera, Ferrat Crook na área com vocês com mais um vidinho de Call of Duty Modern Warfare pra vocês. Tô em busca da estampa ouro, da skin ouro, que é a skin glamurosa de todas as armas, é quando você conseguiu abrir todas as etapas da arma. E o que eu tô usando nessa arma galera? Um cano Forge Tech, um laser tático, mira refletora militar, fita aderente pontilhada e empunhadura tática. Por que da empunhadura tática e do laser tático? Pra mim o laser tático é o que você puxa a arma mais rápido. Fita aderente ajuda você tirar aquela movimentação de puxar, trazer a arma. E aí eu precisava do que? Eu precisava de uma arma mais estável. Então eu coloquei a empunhadura tática pra me dar o controle, o cano Forge Tech que é pra me dar precisão e alcance, embora ele aumenta um pouco o controle também, o laser tático que aumenta a maioria das coisas aqui que eu falei, fora que ele é o que puxa a mira mais rápido. Então eu deixei minha arma equilibrada pra fazer as quests das estampas, das skins. Então bora lá, vamos acompanhar como que ficou os skins aí, eu gravei uns highlights assim maruoto mesmo com essa arma. Uma skill assim que meu, busquei pixel mesmo. E essa arma correspondeu muito bem. Lembrando, essa arma eu montei pra jogar no modo extremo. As minhas armas são pra jogar no modo extremo. É um modo onde você não tem mapa, você não tem visualizador de munição, você não tem nada. 20 balas nessa arma, pro modo extremo, é muita bala até. Você deita uns 10 caras brincando. Então bora lá, acompanha o vídeo aí que vocês vão curtir pra caramba. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar o canal e curtir. Vocês não estão fazendo isso, seus arrombados. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar o seu like, compartilhar o seu like. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar o seu like. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar o seu like. Não deixe de deixar o seu like. Toma filha da púlpura Belo 2 anos Que pixel hein? Que pixel hein? Peguei os meus inimigos! Vem aqui para o mal, vamo! Vamo para o mal, vamo! Ajuda a equipe em mim! Vamo para o mal! Vamo para o mal! Vamo para o mal! Vamo para o mal! Oh, mano, ai não, cara, ai se de foda. Oh, e aí que ano? Que pixel, mano, que pixel, que pixel, que pixel, que pixel, que pixel, balança, tio. Não, 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 não. Aí foda, mano, que foda. O que é que eu amo? Vamos lá. 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 Vamos lá.